Apartamento na Pituba, completamente reformado, excelente oportunidade, nascente total, lindo Lindo, lindo, lindo apartamento, salão de festa, playground e quadra, aquela quadra é dele, aqui a área externa e ele é voltado para o nascente, olhando para dentro do apartamento. Tudo isso aqui é a sala do apartamento. Aí agora nós vamos para os quartos, excelente, painel, tudo de primeira qualidade, tudo novinho, armados novos, aqui nós vamos agora para o sanitário social, tudo novo e reformado. O segundo quarto, que é a suíte. Também todo pronto para morar. E o terceiro quarto também. Saindo do quarto. Nós voltamos aqui para agora a cozinha, toda nova cozinha também. Aí vemos aqui a área de serviço. e o sanitário de serviço, que ele fez uma dispensa. para os quartos. Nós vamos lá. As crianças estão mais acessíveis e aqui nós também, aqui é americanos modernos. Obrigado.